Você vai sair aí, só? E a outra pessoa iria botar o teu nome aí, pra... Eu tô aqui do lado, mas tá escondidão, mano. Tá, 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 eu tô aqui do lado, mas tá escondidão, mano. Ô Daniel, a Islândia me mandou aqui uma mensagem dizendo que tá com problemas lá com a conexão, tá certo? Mas a gente tá tentando entrar lá também. Tá, eu tô falando aqui também com o WhatsApp, mas eu acho que a gente pode começar a sua apresentação. O pessoal aqui do DCIT vai fazer uma introdução. Eu vou passar pra ela. Bom, tá. Bom, pessoal, queria dar boa tarde pra todo mundo. Meu nome é Roberta, eu tô aqui representando os técnicos do DCIT. Queria dar dois vídeos aos representantes da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O Daniel, o Amado, que é o coordenador, a Ana e a Denise. Hoje, eles são os nossos convidados e a gente tem dois representadores que fazem parte de um Congresso Acadêmico Brasileiro de Enquites. Que é o Bernardo, o Diniz Coutinho e a Islândia, a Maria Caparro de Pouco. Então, a gente vai iniciar a apresentação com o Bernardo. E o tema da apresentação dele é Pesquisa e Plimificar Práticas Integrativas e Complementares no Desafio das Evidências. Eu vou passar a palavra pro Bernardo, ele tem aqui entre 30, 30 minutos pra apresentar. E depois a gente faça a fala pra Islândia, que vai fazer a apresentação. Ok, obrigado. No final, eu vou passar a gente, eu vou fazer a minha arte. Certo? Então, vamos iniciar. Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Sim. Às vezes, só assim, o pessoal acha que pode responder escrevendo, né? Quer ver se o pauzinho é errado? É. Só que na minha tela que eu tinha um problema. Um problema? Pronto, agora deu certo. Pronto, eu agradeço. Bem, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do grupo em nome do Daniel Amado. E o intuito aqui hoje é a gente falar um pouquinho sobre os desafios de se fazer pesquisa clínica em PICS e o que a gente possui de evidência. Bem, quando a gente fala de PICS, esse é um termo guarda-chuva para uma série de sinônimos que são utilizados nas pesquisas clínicas, nos documentos e nas políticas públicas. Então, por exemplo, nós temos aqui medicina tradicional e complementar, que é o termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde. Medicina alternativa e complementar, que é o termo mais utilizado como palavra-chave em pesquisas clínicas, né? Mas, em 2016, com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, criou-se no Brasil o termo Práticas Integrativas e Complementares, PICS, com S minúsculo, e se o PICS vem acompanhado com S maiúsculo, é Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Porém, o descritor em Saúde, para todas essas palavras, esses termos, é de terapia complementar. Quando nós falamos de PICS, a gente precisa entender que, mais do que um recurso terapêutico, a PICS envolve uma abordagem em saúde. Então, eu vou utilizar aqui uma definição que foi construída com base em muitas cabeças e trabalhos, utilizando como referência a nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, os trabalhos de Madel Luz, do Nelson, do Charles, da Islang, do André Marilene, que são referências em pesquisas de sociologia das PICS e pesquisas de política e planejamento em saúde em PICS no Brasil. E o que eu quero mostrar para vocês é isso, que as práticas integrativas e complementares são racionalidades médicas e recursos terapêuticos baseados em saberes tradicionais e populares. Elas buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doença e de recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Quando a gente fala de tecnologias, a gente utiliza o conceito que Emerson Merri traz para a saúde, que é a questão do trabalho vivo, das complexidades dos saberes em saúde, do ato de se fazer em saúde, e não necessariamente questões materiais, tá certo? Essa PICS, ela envolve uma escuta acolhedora, um desenvolvimento de vínculo terapêutico entre o paciente e o profissional, e a integração deste paciente no seu meio ambiente e na sua sociedade. Então, toda vez que eu estou trabalhando na abordagem das PICS, independente do recurso que eu estou utilizando, eu tenho que saber, então, que eu preciso estabelecer uma relação com o meu paciente, que eu preciso desenvolver nele essa noção de pertencimento ao seu ambiente e à sua sociedade. Então, nesse universo das PICS, ela tem uma abordagem bem característica, que é a visão ampliada do processo saúde e doença. Então, ela não vai se limitar só ao indivíduo doente, ao micro-organismo, mas sim todo o processo entre saúde e doença que essa pessoa vem vivenciando. Ela coloca aquele sujeito que tinha sido afastado como modelo de pesquisa, de novo, no paradigma de saúde. Então, as pesquisas são muito voltadas para doenças específicas. As PICS, elas têm uma abordagem mais voltada para o sujeito, para o sofrimento do sujeito. Ela valoriza essa relação terapeuta-paciente e ela busca utilizar recursos e tecnologias mais naturais. Então, essa intervenção vai ser baseada em medicamentos, em exercícios físicos, em toques terapêuticos, em práticas de meditação, e não em ações mais intervencionistas, como muitas vezes uma cirurgia ou uma aplicação de uma corrente elétrica pelo corpo. A abordagem das PICS também envolve que o paciente se torne um sujeito ativo no seu processo de construção da saúde. Então, o terapeuta é mais um facilitador desse processo, mas o paciente tem que ser empoderado sobre o porquê que ele está sofrendo essa enfermidade, o que ele precisa fazer para sair dela. Então, ele deixa de ser um sujeito passivo no tratamento. E também ela traz como categoria central a própria saúde, tirando um pouco a ênfase que se dá na doença. Quando a gente fala de PICS, nós falamos de diferentes abordagens em saúde baseadas em sistemas complexos de saúde. O que Madel Luz, ela denominou de racionalidades médicas. Então, segundo os trabalhos de Madel e a nossa própria política nacional de PICS, existem cerca de cinco grandes racionalidades em saúde. E o que eu quero trazer para vocês aqui é um quadro comparativo resumido de algumas dimensões dessa racionalidade que são utilizadas tanto para se entender saúde e doença, para se diagnosticar um processo de desequilíbrio e de enfermidade e para tratar, estabelecimento do tratamento. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, na biomedicina, nós todos sabemos como que é praticada os atos de saúde que tem por trás desse paradigma. Então, é uma cosmologia mais mecanicista, ela é voltada para a teoria da causalidade. Então, a doença, ela parte de algum agente agressor. O entendimento do corpo é através das estruturas e sistemas e o funcionamento dele se dá através dos processos fisiológicos do corpo. Então, a partir do momento que eu diagnostico o agente causador da doença, eu vou fazer uma intervenção para extirpar esse agente causador do corpo. Se for uma doença crônica, igual uma artrose de joelho, a minha intervenção vai ser substituir aquele joelho. Então, como se o corpo fosse uma máquina com várias partes e eu simplesmente substituiria essas partes para fazer a máquina funcionar no seu todo. Essa abordagem já diverge das outras racionalidades médicas que têm um cunho mais vitalista. Por exemplo, a medicina chinesa, o modelo teórico que embasa suas práticas vem do taoísmo e ela é uma prática mais vitalista. Então, ela tem uma série de fundamentos e teorias, como a do yin e do yang, dos cinco elementos, que vão explicar toda a constituição do corpo e o seu funcionamento através da circulação do qi, que é a energia, segundo esse modelo, por caminhos que são denominados de meridianos e essas energias sendo produzidas em órgãos e vísceras, onde a estimulação de pontos no corpo seria capaz de potencializar ou reduzir a produção dessa energia. Com base nisso, diferentemente do diagnóstico da biomedicina, o terapeuta busca, na hora da consulta com o paciente, reconhecer padrões de desequilíbrio dessa energia yin e yang, padrões de síndrome de energia e não vai utilizar recursos complementares como um exame de raio-x, um exame de ressonância, pois o padrão ouro para ele confirmar o seu diagnóstico é através do exame da língua e o exame do pulso. E o tratamento se dá com base em orientações para mudança de atos de vida, práticas mente-corpo, uso de fitoterapias, acupuntura e mochabunção. Então, isso vale para as outras racionalidades médicas, cada uma tendo, nesses domínios que eu citei acima, as suas características próprias. As PICs, os trabalhos mostram que, mesmo com a evolução da pesquisa científica e dos recursos biomédicos, elas não deixaram de ser utilizadas pelas populações. Ao contrário, o seu uso vem aumentando nos últimos anos, como eu mostro aqui nessas imagens. Então, nós vemos que, mesmo em países de primeiro mundo e desenvolvidos, como Austrália, França e Canadá, a prevalência de usuários do sistema de saúde que utilizam as PICs é enorme. Os profissionais de saúde, eles têm o hábito de prescrever o seu uso, de encaminhar os pacientes para os profissionais que trabalham com as PICs. No próprio Estados Unidos, onde não tem um sistema público de saúde, esse relatório aqui da Agência Americana de Saúde mostra que os produtos naturais, respiração profunda e as práticas corporais como ioga, tai chi, ticum, são muito utilizados na população. Então, no Brasil, nós possuímos dados do PEMAC e dados de entrevistas que foram realizados com os gestores em saúde. Os produtos mais utilizados no Brasil também são fitoterápicos. Práticas corporais viriam em segundo lugar e, em terceiro lugar, a acupuntura. Então, no Brasil, nós temos aqui cerca de 29 PICs dentro do SUS, com todo o seu processo de ampliação desde a edição da política em 2006. Então, eu tentei aqui fazer mais ou menos uma categorização das PICs de acordo com a racionalidade médica que está por trás dela, que invasa a sua prática. Então, nós podemos observar aqui um grande grupo de recursos terapêuticos que são utilizados ou de forma empírica ou com base em um modelo biomédico ou pegando emprestado outros modelos e as outras racionalidades. Então, por exemplo, alguns recursos terapêuticos, eles são próprios de uma racionalidade, como homeopatia. Mas fitoterapia e massagem, eles são recursos terapêuticos comuns às outras racionalidades. Então, quando nós vamos buscar uma literatura científica que diz que está avaliando o uso da meditação para uma determinada condição de saúde, a gente precisa saber qual é o modelo teórico por trás dessa prática que embasa a sua indicação, que embasa a sua prescrição. Pois o que é comum é a gente utilizar o diagnóstico da racionalidade biomédica e querer prescrever um tratamento de uma outra racionalidade. Então, aquele tratamento, ele não foi fundamentado com base na sua racionalidade de origem. Em si, a gente está fazendo uma hibridização, pegando um mero ato executivo para testar o seu efeito. Então, eu já comecei a introduzir um pouquinho dos desafios de pesquisa em PICS. Então, o que a gente tem posto pela Organização Mundial da Saúde e pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares? Que, para a estruturação das PICS dentro dos sistemas de saúde, é preciso haver um incentivo para a pesquisa, visando o aprimoramento da atenção. Então, essa pesquisa é preconizada que ela avalie a qualidade da prática, a sua eficácia, a sua efetividade e eficiência e a segurança dessa prática. Normalmente, há uma banalização no conceito desses termos. A gente costuma trocar muito eficácia, efetividade, eficiência, mas para a pesquisa científica, isso é muito importante, pois ela vai direcionar todo o método que eu vou utilizar para investigar de acordo com a minha questão de pesquisa. Então, se a minha questão for de eficácia, eu estou falando de um efeito de intervenção nas condições de um ambiente totalmente controlado. Então, isso possui uma alta validade interna, mas não necessariamente se aplica em diversas populações. Quando eu falo de efetividade, eu estou falando de uma pergunta de pesquisa que é mais voltada para intervenções em condições reais de utilização. Então, estudos mais pragmáticos, que possuem uma maior abrangência às outras populações. E quando eu digo sobre eficiência, eu estou falando sobre a superioridade de uma intervenção em relação a uma outra. Então, quando eu digo que essa intervenção produz os mesmos efeitos, mas demandando menos investimento, menos tempo, gerando menos hiatrogenia, ou então se essa intervenção requer o mesmo investimento e o mesmo tempo de outra intervenção, porém gera resultados maiores. Isso que é eficiência. Só que fazer pesquisa sobre efeito de uma prática integrativa e complementar não é nada fácil e vem quebrando a cabeça dos pesquisadores já há muito tempo. Então, eu tenho que ter em mente que toda vez que eu vou avaliar os efeitos de uma intervenção em um organismo, eu preciso estar ciente que vão existir fatores confundidores que podem otimizar ou reduzir o efeito real daquela intervenção. Então, por exemplo, se eu quero saber o efeito da acupuntura para pacientes com dor lombar. Não basta eu ter só um grupo de pesquisa, pois o tamanho do efeito que eu vou ter naquela intervenção, ele pode ser influenciado pelo processo natural da doença. Então, eu sei que a dor lombar ela se manifesta de forma aguda e aí com uma, duas, três semanas é para ela regredir e a pessoa melhorar. Então, a melhora do paciente não foi necessariamente devido à acupuntura que eu realizei, mas sim à história natural da doença. O paciente também que tem um vínculo terapêutico com o profissional, ele costuma ser um paciente bonzinho. Então, se o meu acupunturista me trata com frequência, me trata muito bem, eu não vou querer dizer para ele que o seu tratamento não está funcionando. Aí, na hora que ele pergunta olha, a senhora melhorou? Eu vou dizer sim, melhorei, porque eu quero ver ele feliz, não quero decepcioná-lo. Há a questão da expectativa. Então, se falam para mim que a acupuntura é bom, que eu vou ficar legal, isso somado ao efeito placebo pode ter aí uma participação de 30% a 40% na minha melhora. Como também se me dizem que a acupuntura não funciona, que dói muito, vai colocar agulha em mim, vai me fazer mal, lesionar algum órgão vital, eu também não vou, isso pode reduzir o tamanho do efeito da minha intervenção. Entra a questão do viés de memorização, então, o paciente, ele vai responder um questionário, um questionário de qualidade de vida. E aí, eu lembro quais foram as respostas que eu dei, e aí no próximo questionário eu posso repetir essas respostas, ou então responder a mais, só por achar que eu vou estar beneficiando na pesquisa. que todo paciente, quando ele sabe que está sendo observado, ele muda o seu comportamento. Então, olhem aqui nesse gráfico de efeito e intervenção. Para avaliar os efeitos de uma terapia, eu preciso utilizar um grupo controle, pois o grupo controle, ele vai controlar todos esses confundidores, e no final, a diferença entre os efeitos é o que será o efeito real naquela terapia. Hoje em dia, os modelos de ensaio clínico controlado, randomizado, e de revisão sistemática com meta-análise desses estudos, é considerado padrão ouro para a pesquisa de eficácia. Então, quanto mais eu subo nessa pirâmide da hierarquia de evidência, maior a minha confiança naquele resultado, naquela evidência. Só que isso não basta para que eu tenha ideia da qualidade e da confiabilidade daquele estudo. Eu preciso saber também a qualidade metodológica. Por exemplo, eu posso ter um ensaio clínico controlado, randomizado, que tem baixa qualidade metodológica, então eu não posso confiar no seu efeito, e um ensaio clínico de alta qualidade metodológica. Então, esse aqui é uma escala muito utilizada na prática da fisioterapia, que chama escala Pedro. Ela traz aqui 11 itens, onde esses itens vão ser pontuados entre sim ou não, a presença ou não naquele estudo, e ela vai gerar uma pontuação de 0 a 10. Estudos de 5 a 6 pontos, desde que apresente uma avaliação dos grupos na linha de base, vão possuir moderada qualidade metodológica, e estudos acima de 7, alta qualidade metodológica. Então, o estudo, ele precisa aleatorizar os grupos, cegar participantes, cegar terapeuta, avaliar os desfechos em pelo menos 85% dos pacientes ao final do tratamento, para controlar todos aqueles confundidores e viés que a gente comentou no início da apresentação. Para ele me dar um resultado mais fidedigno, que seja capaz de ser reproduzido por outras pessoas em outros lugares com outros estudos. E, para finalizar, eu preciso também saber qual que é a qualidade da revista que está publicando aquele artigo científico. Então, essa qualidade é medida através do fator de impacto. Então, eu sei que um estudo publicado na Lancet, por exemplo, ele passou na mão de revisores impares que entendem do assunto e vão julgar o mérito metodológico daquela pesquisa. Então, isso leva a ter maior confiança naquela informação disponibilizada e, consequentemente, essa informação vai ter um impacto no meio científico, no meio acadêmico e na sociedade. As revistas, essas revistas que eu identifiquei, são revistas que costumam publicar trabalhos e alguns dos recursos da PIX e nós temos também revistas especializadas em PIX. Se eu não estiver enganado, a revista com maior impacto em PIX é da Complementary and Alternative Medicine. e a nossa revista de Ciência e Saúde Coletiva costuma também publicar alguns trabalhos em PIX. Quais são as limitações do ensaio clínico? Então, você tem que ter em mente toda aquela abordagem das PIX que eu citei, a questão dos confundidores, mas o Kenneth Rochelle já traz para a gente que é inadequado supor que critérios de avaliação de uma eficácia interna a uma racionalidade sejam imediatamente aplicáveis a outra. Então, ou seja, os ensaios clínicos em PIX na atualidade, eles erram por agrupar participantes e mensurar os resultados a partir de categorias biomédicas. Então, lá nos meus critérios de elegibilidade, se eu quero saber sobre os efeitos de uma PIX em uma determinada condição de saúde, eu vou utilizar como critérios de inclusão pacientes que apresentam uma determinada alteração em um exame complementar de imagem ou um exame laboratorial. E não utilizar aquele exame de pulso e de língua que pertence à racionalidade biomédica, desculpa, à racionalidade da medicina chinesa. Eu vou classificar as doenças como forma prioritária de diagnose, definir uma terapia padronizada com base na categorização da doença. Então, esses estudos de ensaio clínico, eles criam um protocolo terapêutico que vai ser ministrado de forma genérica em todos os pacientes. Isso vai contra a abordagem das PIX, que preconizam um atendimento individualizado, uma escuta acolhedora, e aí o tratamento vai ser realizado com base nessa abordagem. E os ensaios clínicos também, eles avaliam os resultados com base em instrução objetiva dos dados. Então, eles são muito voltados para medidas quantificáveis, como intensidade de força, tempo gasto para percorrer um determinado percurso, pontuação em um questionário, concentração de uma substância num exame laboratorial. Então, isso tudo, esses autores identificaram como limitação nas pesquisas em PIX. Então, agora eu vou trazer um exemplo prático do que seria essas limitações e o que a gente já tem que tenta superar essas limitações. Então, por exemplo, se o meu intuito é saber avaliar a eficácia da acupuntura no controle da dor em pacientes com dor crônica devido à artrose do joelho. Então, critério de inclusão que a maioria dos estudos utilizam o estabelecido pelo Colégio Americano de Rheumatologia e também o diagnóstico, os sinais radiológicos de Kilgren-Láunias. Então, ele vai classificar a gravidade da artrose de joelho e utilizar isso para critério de inclusão. E aí, eu vou utilizar uma terapêutica padronizada, estimulando os mesmos pontos de acupuntura em todos os pacientes. Qual que é o grande problema disso? Essa abordagem de pesquisa desqualifica o potencial terapêutico de uma racionalidade médica por aprender de forma enviesada seus objetos e objetivos. Então, o que a gente tem superando, como que deveria ser uma pesquisa respeitando a abordagem de uma determinada racionalidade? Eu fiz um recorte aqui para a medicina chinesa. Então, agora em 2015, esses autores publicaram aqui um consenso para diagnóstico de artrose de joelho na medicina chinesa. Então, por exemplo, num estudo clínico, teria que ter como critério de elegibilidade, além dessa categorização do paciente de acordo com a alteração no exame de imagem do raio-x, o seu padrão sindrômico. Então, na medicina chinesa tem o padrão de estagnação de energia e êxtase sanguínea, ataque pelo frio, deficiência de um órgão chamado gank ao fígado, deficiência do rim, e ambas deficiências de energia e de sangue. Cada padrão diagnóstico vai trazer um conjunto de sinais e sintomas que vão ser confirmados no exame do pulso e da língua. Lembra que eu disse que na racionalidade médica chinesa exame de pulso e língua é padrão ouro para avaliar o desequilíbrio energético? Então, um paciente que tem dor no joelho e apresenta classificação segundo os critérios de Kirin de dois. Ele pode ter tanto uma estagnação de ti como uma deficiência de fígado. Como é que eu vou tirar essa dúvida? Através da propedeutica chinesa realizando pulso e língua para saber qual que é esse padrão. Então, uma língua pálida, mais fina e um pulso fraco vai me determinar um certo tipo de distúrbio energético. Uma língua já mais escura, avermelhada e um pulso mais forte e um outro tipo de padrão. Então, aqui são ilustrações das diferentes formas que a língua fica no processo de enfermidade e como é que faz essa medição. O interessante é que a gente já tem pesquisas metodológicas que avaliam a validade e a confiabilidade desses métodos diagnósticos das racionalidades médicas, das PICS para algumas condições de saúde. Então, a partir do momento que eu fiz essa diferenciação sindrômica daquele meu paciente, a minha terapia vai se basear nisso. Então, em uma pesquisa em medicina chinesa, eu só posso propor uma intervenção a partir do momento que eu sei qual é o seu diagnóstico energético. Não me basta saber o diagnóstico biomédico, pois o meu resultado vai ser enviesado. Certo? Então, o que a gente tem de pesquisa que já supera esse modelo limitado? aqui é um estudo, gente, que foi publicado em 2013 em uma revista com fator de impacto de 1.7, que é um estudo de alta qualidade metodológica. Certo? Então, os autores, eles tiveram como objetivo determinar a eficácia de diferentes formas de acupuntura no tratamento da dor e do ganho de ADM de joelho de pacientes com artrose. Então, quando eu falo acupuntura, ele também, acupuntura é um termo geral para vários modelos teóricos que existem nessa prática. Existe acupuntura francesa, acupuntura chinesa, acupuntura biomédica ocidental, acupuntura coreana, certo? Então, os autores de uma pesquisa também precisam especificar isso. Então, o que esses autores fizeram? Eles dividiram três grupos, um grupo com acupuntura clássica, um outro grupo com acupuntura semi-padronizada, que é a mais utilizada nas pesquisas, e um grupo com agulhamento não específico. Fizeram uma intervenção única e avaliaram antes da intervenção, logo após a intervenção e após uma semana. O que foi que eles encontraram? Para o desfecho do, não houve alteração, não houve diferença entre os resultados. Os pacientes melhoraram para a dor nos três grupos e aí pode trazer um pouco de efeitos inespecíficos da acupuntura. Já para ganho de amplitude de movimento de joelho, o grupo que realizou a acupuntura clássica, aquele tratamento individualizado para o paciente, ele apresentou uma melhora estatisticamente significante e diferente aos outros grupos de controle. Então, no número necessário para tratar, no grupo que utilizou a acupuntura baseada na medicina tradicional chinesa, a cada um paciente meio que eu trato, um vai melhorar. No grupo que utilizou a acupuntura padronizada, a cada três pacientes que eu trato, um melhora. E no grupo que utilizou agulhamento não específico em qualquer parte do corpo, sem seguir nenhum fundamento, a cada 19 pacientes que eu trato, apenas um vai melhorar. Tá, então, eu já sei o que são as PICs, qual que é a sua abordagem, quais são as limitações da pesquisa clínica em PICs, e aí vem uma pergunta que é muito comum, o que dizem as evidências sobre as PICs? Eu trouxe aqui um recorte de um parecer de um conselho profissional da saúde que saiu em resposta à pergunta de uma instituição de ensino superior sobre a legalidade de ensinar conteúdo das PICs no ambiente universitário, para um determinado curso de graduação. então, vejam bem como é que esse parecerista baseou sua decisão. Ele utilizou pareceres do ano de 2008 e 2012 que consideravam a prática da chamada medicina alternativa e suas diferentes denominações como não tendo respaldo quer na literatura científica mundial quer em comunidade científica acreditada. não existindo comprovação de sua eficácia e segurança podendo constituir se em dano irreparável e permanente para os indivíduos. Então, ou seja, em 2012 esse parecer disse que não existia nenhuma pesquisa clínica que suportasse a evidência para efeito das PICs. E aí tem um agravo aqui que é a prática da medicina alternativa constitui ato ilícito penal. Aí eu pensei nossa senhora fiquei espantado igual esse 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 emotion aqui. Não é possível que os mais de 3 mil municípios no Brasil e dos profissionais que realizam PICs no SUS estão cometendo um crime de trabalhar com as PICs, né? Mas eu pensei ah, isso aqui foi uma decisão de 2012. De lá pra cá a ciência avançou muito, muito artigo saiu. Qual que é o problema, gente? O parecer agora de 2018 ele seguiu a mesma linha de raciocínio. Olha só, assim fica evidente que as terapias alternativas, práticas integrativas ou tratamentos holísticos carecem de comprovação científica e sua eficácia e resultados. Então eu falei meu Deus, não é possível que até hoje nós profissionais de saúde que trabalhamos com a PICs no SUS estamos fazendo de forma cega só baseado no modelo teórico da racionalidade médica e não tem suporte na evidência. Então eu resolvi sentar por 3 minutinhos e ver o que eu achava de pesquisa. Então todos sabem que o grupo da Cochrane é o grupo mais respeitado na realização de revisões sistemáticas. É esse grupo que estabelece diretrizes e normativas para a realização de uma revisão sistemática de qualidade e revisão sistemática é o topo da pirâmide na evidência sentida. Então eu tentei buscar para algumas PICs o PIC tem de evidência só no grupo da Cochrane. Então vejam bem para massagem compressas quentes e métodos de terapia manual eles podem ter um papel na redução da dor na redução do tempo do parto e na melhora do controle da gestante e da sua experiência emocional durante o parto. Isso é uma evidência agora de 2018. O yoga como uma intervenção de suporte melhora a saúde e a qualidade de vida autorrelatada e reduz a fadiga e os distúrbios do sono em mulheres diagnosticadas com câncer de mama quando comparado a nenhuma terapia assim como reduz a depressão ansiedade e fatiga quando comparado com intervenções educacionais e psicossociais. Então uma evidência agora de 2017 as evidências disponíveis sugerem que a acupuntura para o tratamento sintomático da dor de cabeça reduz a sua frequência e também o efeito da acupuntura ele pode ter uma efetividade similar ao tratamento medicamentoso profilático. Então eu fazer acupuntura ao fazer tratamento medicamentoso pode me desencadear o mesmo resultado benéfico só que tendo na acupuntura menores efeitos adversos do que no medicamento. Acupuntura olha como é que os autores concluem acupuntura pode ser considerada uma opção de tratamento para pacientes que aceitam receber esse tratamento. Aí tudo bem então aqui são evidências recentes 2018 2017 2016 que fogem do parecer que eu citei o exemplo mas gente na Cochrane se você buscar eu já tenho evidência desde 2005 então olha só essa de 2007 para os medicamentos ayurvédicos eles podem ter algum efeito para o tratamento da esquizofrenia em 2011 terapias corpumente as práticas corporais podem beneficiar a ansiedade de mulheres durante a gestação a fitoterapia chinesa olha que bacana ela mostrou efeitos similares as drogas antivirais na prevenção ou tratamento da gripe e nenhum efeito adverso sério foi reportado nesses estudos o tai chi ele não desencadeou efeitos adverso graves e foi considerado uma prática segura em pessoas com DPOC doença obstrutiva pulmonar crônica então uma condição crônica de saúde então vocês viram que desde 2007 no mínimo na Cochrane a gente já possui evidência de várias PIX mas qual que é o problema que está tudo aqui em vermelho essas evidências ainda são de baixa a moderada qualidade metodológica não tem estudos muito fortes então eu preciso avançar na metodologia de pesquisa clínica em PIX então para facilitar a minha busca eu eu saí desse desse cenário amplo de PIX e resolvi fazer um recorte para condições musculoesqueléticas porque é uma das principais cargas de doença no mundo então a gente sabe que tanto na faixa etária de 50 a 70 anos como acima essas condições musculoesqueléticas são as mais prevalentes na saúde da população e elas levam a prejuízos como falta no trabalho aposentadoria por invalidez aumenta o custo do sistema de saúde com consultas exames cirurgias medicamento internação pode levar a morte e também aos anos vividos com incapacidade a pessoa perde a sua independência na realização da sua vida no Brasil nós sabemos que dentre os 40% da população brasileira que possui alguma doença crônica dor lombar e a dor osteomuscular relacionada ao trabalho estão entre as mais prevalentes das doenças crônicas segundo a pesquisa nacional de saúde publicada em 2014 pelo IBGE e a dor lombar ela é um problema tão sério que agora em março de 2018 a própria Lans lançou uma série só falando sobre o manejo da dor lombar então dentro dessas condições de saúde eu resolvi fazer um recorte para acupuntura porque é a que eu possuo maior experiência e também é a prática que possui maior número de estudos científicos publicados então se vocês deram uma olhada aqui no canto superior direito da tela vocês vão ver que hoje quem digitar acupuntura o seu termo em inglês no site da PubMed vai encontrar 28.188 artigos a acupuntura é hoje sem dúvida a intervenção mais pesquisada para a dor no mundo então a gente consegue observar que esse crescimento da pesquisa e publicação em acupuntura é exponencial o primeiro artigo publicado em uma revista indexada na PubMed foi em 1827 e a partir dos anos 2000 houve um aumento ascendente do número de publicações chegando ao máximo em 2015 com 1.803 publicações a acupuntura para a dor lombar ela é muito pesquisada nos países ocidentais principalmente nos Estados Unidos e olhem só a instituição que mais pesquisa em acupuntura na dor lombar é a Universidade de Harvard a melhor universidade que nós possuímos no planeta então o que dizem as meta-análises essa aqui é uma meta-análise recente agora de 2017 publicado na DIAMA uma revista muito conceituada no meio médico e científico esse estudo ele teve como objetivo avaliar de forma sistemática a evidência de intervenções não farmacológicas para o manejo da dor pós-operatória após artroplastia total de joelho então o objetivo dele nem foi pesquisar sobre acupuntura e olha só o que ele encontrou como resultado que eletroacupuntura e acupuntura são eficazes e reduz a dor e o consumo de opioides após artroplastia total de joelho então até mesmo pesquisas científicas que trazem como objetivo recursos não farmacológicos as PICs estão ganhando destaque entre as intervenções pensando agora numa ação do Ministério da Saúde que está sendo de formar profissionais na atenção básica para trabalhar com auriculoterapia será que existe evidência para auriculoterapia? então veja só o que a meta-análise diz é um estudo recente publicado pela equipe da doutora Ye que é uma professora da John Hopp que tem como linha de pesquisa a dor do paciente oncológico é uma pesquisadora séria com know-how em auriculoterapia o que eles tiveram por objetivo? avaliar a eficaz da terapia auricular para o manejo da dor então utilizaram como perguntas norteadoras da pesquisa os pacientes que tivessem dor perioperatória aguda ou crônica intervenção auriculoterapia acupuntura auricular eletroacupuntura acupressão auricular e laser auriculoterapia como controle os grupos que trabalharam com terapia placebo cuidado padrão ou lista de espera e o desfecho principal foi avaliado pela essas escalas de intensidade de dor então esse estudo reuniu 808 pacientes e no final ele mostrou que terapia auricular promove uma redução significativa da dor quando comparada ao controle esse segundo estudo mais recente publicado em uma revista de maior fator de impacto ele quis saber se a auriculoterapia já promove efeito de forma imediata nos pacientes com diversos tipos de dor então a resposta dele é que já nas primeiras 48 horas a acupuntura auricular é superior ao tratamento controle na redução da dor e do uso de analgésicos então esse estudo mostra a contribuição das PICs para a redução também do uso de medicamentos e só para finalizar a pesquisa o que as comunidades científicas estão falando sobre o uso de PICs nas suas diretrizes clínicas nos seus guidelines então essa aqui é uma diretriz do colégio médico americano do colégio americano de medicina publicado numa revista de alto fator de impacto olha só a sua recomendação número 1 para a dor lombar aguda os médicos e os terapeutas e os pacientes eles precisam inicialmente selecionar tratamentos não farmacológicos como massagem acupuntura terapia manual manipulação de coluna certo e caso essa intervenção não farmacológica não surtir efeito aí sim eu posso o médico deve prescrever o medicamento então o que a comunidade científica diz no caso de dor lombar a primeira intervenção é não farmacológica os terapeutas os médicos os profissionais precisam prescrever e encaminhar o paciente para ser tratado com PIX segunda recomendação para pacientes com dor lombar crônica tem que também iniciar com tratamento não farmacológico e aí o escopo de PIX aumenta acupuntura meditação tai chi yoga possuindo uma forte recomendação por essa comunidade científica e para finalizar o que está bem claro no manejo da dor lombar hoje em dia é que não se deve iniciar um tratamento de dor lombar com recurso farmacológico medicamento só vem após outras terapias terem sido tentadas e dentro dessas terapias estão as PIX as PIX também estão muito presentes nos guidelines para outras condições que promovem dor então aqui a gente tem um guideline australiano um guideline europeu e um americano um para cervicalgia crônica dor no ombro e fibromialgia e vejam só as PIX já estão inseridas nas diretrizes clínicas então desde 2013 que eu tenho aqui pelo menos nas diretrizes clínicas recomendando o uso das PIX para o cuidado da saúde e aí eu deixo como considerações finais o seguinte a gente pode perceber que ainda há muita desinformação sobre a pesquisa em PIX e as evidências para os profissionais da saúde há muita limitação na pesquisa clínica em PIX principalmente de não respeitar a racionalidade por trás dela os seus elementos diagnósticos e aí a gente precisa superar esse modelo de pesquisa eu acho que já não é mais a hora de ficar pesquisando se uma PIX ela é eficaz ou efetiva para uma determinada condição e sim pesquisas de eficiência uma determinada PIX é melhor do que o uso de medicamento é melhor do que outra intervenção e a gente tem que ter em mente que no final na perspectiva integrativa o que é levado em consideração é o paciente a sua necessidade de saúde o que ele precisa e aí assim a gente selecionar o melhor tratamento então fica aqui a mensagem do Charlie Brown com o Snoop por que as coisas tem sempre que acabar deve ser porque está abrindo espaço para novas coisas então a gente precisa deixar esse novo espaço se abrir também no mundo duro da pesquisa científica eu deixo aqui o meu e-mail para contato e quem tiver mais interesse em saber sobre as PIX da medicina chinesa acessa a nossa página no Facebook dá uma curtida e acompanha as nossas postagens muito obrigado eu acho que também depois a gente vai deixar o link lá do portal das medicinas tradicionais que está sendo feito naquela organização Pan-Americana de Saúde com apoio aqui do ministério e o objetivo desse portal da BM da Vitória Tac-Metual de Saúde é justamente catalogar as evidências que tem lá no campo das várias práticas e facilitar o acesso tanto para agrocianais gestores e outros pesquisadores sobre as evidências das práticas da Islândia só enquanto eles estão incluindo aí subindo a apresentação da Islândia que vai fazer um complementar as apresentações do Instituto Nacional de Pesquisa em Práticas Integrativas integrativa e complementar nos Estados Unidos ele tem também questionado a questão dessas pesquisas de eficácia de eficácia no campo das práticas integrativas os modelos tem sido usados para avaliação dessas práticas e tem incentivado muito o uso de pesquisas pragmáticas acho que em algumas metodologias você pode considerar tudo isso que o Bernardo falou de como a racionalidade funciona para você desenhar o correto estudo com a nossa metodologia para avaliar aquilo então eu não tenho como fazer um estudo por exemplo da acupuntura avaliando somente pessoas com cloromar crônica que é um diagnóstico da medicina ocidental eu tenho que levar realmente em consideração como é que é realizado o diagnóstico da medicina chinesa e a partir da instalação por exemplo dos grupos e aplicar uma terapia de acordo com aquele desequilíbrio então assim o Bernardo falou muito bem mas isso cabe também para todas as práticas então entender como é que a prática funciona ela é importantíssima para fazer o gosto do que a pessoa desenvolver acho que isso é um ponto importante quando a gente vai considerar inclusive uma avaliação às vezes por exemplo a gente vai avaliar uma revisão sistemática a revisão sistemática ela foi feita dentro de uma metodologia do POA então você vai dizer que aquela revisática tem que ver que é um alto nível que você vai ver as pesquisas que tem são pesquisas muitas vezes que não compõem aquela prática funciona então o desenho metodológico ele é falho desde o início e aí até a revisão sistemática ela também passa a ser falha ela passa a não trazer um dado correto porque não considerou um desenho correto metodológico que considera as particularidades de cada prática integrativa então isso é muito importante quem está fazendo a avaliação da tecnologia para a incorporação que tem esse olhar também então a gente não pode usar a metodologia da medicina convencional para poder avaliar o desenho metodológico daquela pesquisa então isso é algumas considerações que eu queria fazer eu queria agradecer a participação e a apresentação do terminado lembrando que caso algum compartilhante este aqui está assistindo na apresentação tem alguma pergunta sobre as apresentações sobre o tema ou a apresentação dos aplicadores ou para os técnicos da coordenação de Unipix que no final da apresentação a gente vai abrir para essas perguntas agora a gente vai passar a fala para a gente também gostaríamos de lembrar que essa apresentação essa web conferência está sendo gravada e ela vai ficar disponível no canal do YouTube de arrebrás depois vamos disponibilizar o vídeo da apresentação e caso alguém queira também os slides das apresentações feitas Oi Islândia você está ouvindo a gente? Oi Islândia eu a gente vai abrir oi a gente vai abrir oi a gente vai abrir a gente vai abrir Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Loura Pisani. A gente está ouvindo, mas está um pouquinho baixa. Não sei se você pode falar um pouco mais próximo do microfone. Ah, eu vou tentar. E agora está o meu vídeo. Agora está bom. Como eu estou no interior do Nordeste, estou socializando como é difícil acessar a internet. Como é na prática. É, como é na prática. Agradecer a sua oportunidade, a Rebrats, ao Ministério da gente, mesmo com essa dificuldade de acesso, poder socializar um pouco das nossas questões, dos nossos estudos. Eu consegui ouvir o Bernardo. E eu acho que a nossa apresentação, de certa forma, complementa em alguns aspectos, mas traz outra discussão em relação à perspectiva de efetividade, que é o que a gente tem investido mais recentemente. Então, a ideia é estar dialogando sobre o que teriam esses evidências de efetividade com a economia da saúde. Tendo em vista essa perspectiva, como a gente dialoga com a economia da saúde. O primeiro é essa perspectiva que o Bernardo já trouxe, que a gente está tratando de um plano específico de cuidado. É o que envolve esse sistema de método complexo, que pode ser chamado de racionalidade de saúde. E, por se falar em outro modo, eu costumo dizer que um dos grandes desafios é como olhar esse método de cuidado, pensando que nem criou um microscópio para olhar o vírus. Então, eu não posso usar o mesmo microscópio para olhar esses sistemas métodos complexos, daí a ideia de pensar em criar a nossa matriz teórica. Eu vou aqui para falar uma coisa para vocês, gente. Quem for, amanhã, você não vai interromper mais. Então, pensando que a gente tem, que a gente precisa compreender esse cuidado, a gente também tem uma outra evidência, que não é uma evidência clínica, mas uma evidência prática, é que essas práticas, elas têm crescido no Sistema Único de Saúde no Brasil, mas elas têm crescido em todo o mundo. Então, o próprio crescimento e a discriminação, para a gente, já é uma evidência que tem alguma coisa acontecendo no sistema, provavelmente essa coisa tem algum resultado, porque as pessoas não vão investir em recursos financeiros, não vão ser voluntários em algo que não funciona ou que, de alguma forma, não tem um resultado prático. Então, a gente já começa provocando esses dois aspectos. A primeira existência é que existe aí um outro sistema, outra forma de se olhar à saúde, e que, de forma prática, ela já está disseminada no Sistema de Saúde. Então, ela já existe desde a década de 80, elas foram inseridas no Sistema Único de Saúde, a maioria dessas iniciativas foram feitas por profissionais de formas voluntárias ou iniciativas de gestões locais, elas não nascem, esse crescimento que o Bernardo falou, essa ampliação, elas não nascem de uma vontade institucional ou federal. Elas nascem da experiência local para dar resposta a problemas do cotidiano. E isso, talvez essa adaptação ao contexto local, aquele conceito que ele trazia de eficácia e efetividade, a gente já pode pensar no segundo, que é a ideia que essas práticas já funcionam no mundo real. Agora, como e para quê? Essas são as perguntas que a gente precisa responder e tentar entender quais são as dívidas que acontecem para que as pessoas tenham investimento pessoal e que não tenham. A dívida é que, quando a política foi implantada em 2016, mas ela já existia desde a década de 80, ela não teve recurso inditor e, mesmo assim, mesmo de forma precária, os profissionais continuam a implementar no sistema. As várias perspectivas do Programa de Avaliação da Atenção Básica, que foi o PEMAC, mostra que tem profissionais fazendo essas práticas. Não de forma intensa e sistemática, mas há uma persistência de mais duas dessas aí, desde a implantação do SUS, que é que esses profissionais insistem em realizar as práticas integrativas. Mas são questões de residência e aproximação dos outros usados. Entendeu? O que funciona mesmo, o que é que existe na prática. Para pensar um pouco isso, para pensar o que é que funciona na prática, a gente trabalha com outro grupo de pesquisa. Eu esqueci de dizer que eu trabalho em dois grupos de pesquisa. Um investiga os saberes e práticas em saúde, o grupo de pesquisa dos saberes e práticas em saúde na Fiocruz e o outro. O grupo investiga questões ligadas ao financiamento e economia da saúde com a Universidade Federal de Pernambuco. E nesse grupo, a gente tem realizado, na última década, avaliações econômicas, com maior foco para a ideia de como essas avaliações podem contribuir para tomar a decisão, tendo em vista que a gente tem enorme necessidade de saúde, mas recursos financeiros são pequeninos. E a necessidade, no momento em que você tem um avanço das tecnologias, que a gente chama de tecnologias densas, e também tem um alto custo para o sistema, isso precisa ser debatido. Então, precisa a gente agora discutir um pouco quais seriam as tomadas de decisão desse gestor, ou baseado em evidências práticas, o que funciona, para que funciona e como funciona. E aí, debater em que as avaliações econômicas podem contribuir para fazer cursos, avaliações econômicas, que a gente chama de custo efetivo. Primeiro a gente chama de atividade, depois a gente diz curso, qual seria o custo. A gente tem realizado alguns estudos, mas, propriamente, a gente participou do último edital do Ministério, e a gente elaborou três projetos voltados à avaliação econômica em práticas integrativas. Esse projeto principal, ele buscava o custo e efetividade das práticas integrativas na rede de atenção psicossocial, com o estudo multicente. E aí, eu queria dizer, por que rede de atenção psicossocial? Como o Bernardo colocou, em vários estudos aí, e não é só que ele apresenta, por exemplo, a questão da dor, a maioria dos estudos de Cochrane, dessas bases de dados, estudos randomizados, eles trabalham com uma patologia específica, com uma doença biomédica específica. E uma das grandes dificuldades que a gente tem para estar fazendo estudos de custo e efetividade, é porque quando a gente vai tratar PICS, a primeira coisa que a gente detectou nos últimos anos, é que as PICS não são feitas para uma doença específica, elas são feitas para a pessoa. E o custo e efetividade, para você fazer dentro da metodologia mais comum, você precisa ter uma doença específica e você fazer uma linha histórica dessa doença. Então, você precisa saber quais seriam as probabilidades de cura ou não, para que você possa fazer nesse mecanismo uma intervenção com determinados medicamentos ou uma intervenção específica. Então, o que a gente começou a perceber quando a gente foi para o campo prático da PICS, o primeiro era que as pessoas não tinham, a maioria das pessoas que iam para as práticas integrativas, elas não tinham uma patologia específica, elas tinham várias. E segundo, que elas não utilizavam uma prática específica, elas começavam a utilizar um serviço. E aí, o nosso desafio, a gente começou a pensar que a gente ia cuidar as PICS com a depressão, a gente começou a ver que as pessoas, que essa palavra depressão, ela não se encaixava naquele público que a gente estava indo avaliar na prática. E aí, a gente começou a ver que a gente precisava entender um pouco mais a rede de atenção que fiz social. E a partir disso, a gente fez três subprojetos ligados mais basicamente a entender o sofrimento. Existe um público específico que vivia um sofrimento, e aí estava no campo da saúde mental, e que essas pessoas procuravam serviço específico, visto que o serviço biomédico não respondia a esse problema. A gente investigou três serviços. Um foi um serviço em João Pessoa, na Paraíba, que é um serviço específico de práticas integrativas. A tentativa de investigar esse serviço também foi um pouco para já separar aquelas práticas que tinham na atenção básica, e tirar o confundimento do atendimento biomédico, ver que público era esse, e aí tentar ver dentro desse serviço quem era o paciente. E ao invés de fazer um recorte específico, a gente tentou fazer um acompanhamento um pouco mais longitudinal. E os benefícios que essas pessoas estavam tendo em uma determinada linha do tempo, para o problema que elas apresentavam. Então, isso foi feito num serviço especializado em práticas integrativas em João Pessoa. Foi feito também num serviço com as mesmas características em Recife, uma chamada Unidade de Cuidados Integrados. O Islândia, desculpa me interromper, mas tenta voltar a falar de novo, mais próximo do microfone. Algumas pessoas estão reclamando assim, está um pouquinho baixo de novo. Obrigado. Pode ter a internet. Pode ter a internet. Cortou um pouco. Cortou um pouco. Vamos fazer um teste, ver se... Tem que falar mais próximo. Se o pessoal estiver reclamando, aí eu tento, eu vou falando para você. Tá ótimo. Ah, então vocês vão... Ah, eu estou quase falando... Ah, eu estou quase falando... Agora ficou ótimo. Agora está bom. Estou tendo uma ideia de que é um profissional, mas não é a própria distância, né? É a própria distância. Estou ali. Então, voltando... Eu não sei se a gente tem que entender ou viram, aliás. A gente desenvolveu um estudo multicêntrico em dois serviços especializados em práticas integrativas. Os resultados, a gente ainda está analisando. A gente fez agora o estudo de custo e a gente está prosseguindo na parte de efetividade. Foram realizados dois estudos em duas unidades específicas, uma na Paraíba e outra em Recife, no Guilherme Abarco. Um primeiro desafio de susto e efetividade, por exemplo, nesse caso específico da saúde mental ou sofrimento difuso, ou seja, aquelas pessoas que apresentavam um sintoma inespecífico, que não poderia ser caracterizado como um problema, como um assílio da saúde mental, mas que era um mal-estar incomum, né? Ela não era um transtorno mental comum também dentro daquelas bases do CID, mas era um mal-estar contemporâneo. Mais propriamente, esse mal-estar tem aumentado, dada a nossa crise. E essa categoria sofrimento difuso, ela foi utilizada por Vitor Vala, desde a década de 90, pelas pessoas que viviam no Rio de Janeiro, e de muita atenção e de muito estresse, então, um mal-estar contemporâneo. E é muito comum aparecer, pela nossa experiência na atenção primária, dados como o 99, aquela pessoa que é ao posto aqui, e que a atenção básica não consegue resolver, e ainda a minha ela trata as integrativas. Esse é um perfil muito comum do Guilherme Abar, e esse é um perfil muito comum também no Acquilíbrio do C, que é uma unidade especializada em exompensora. Então, nós analisamos todos os dados desses pacientes. A gente entrevistou todos os profissionais das duas unidades, analisamos todos os custos, todos os gastos dessas unidades, e a gente analisou quanto custaria, diante da quantidade de atendimentos semelhantes, nas duas unidades, qual seria a diferença de custo nas duas. Inicialmente, em relação aos custos, a gente teve um que teve o custo menor. Então, eu estou mostrando aqui a vocês uma tabela. Inicialmente, chama a atenção, é um custo anual entre 2014, e a gente percebeu que o custo total das duas unidades, quando comparada a outros serviços, eles são um custo baixo, um milhão e duzentos e setenta, um custo total, para um funcionamento de uma unidade especializada, que você, normalmente, essas pessoas, elas não são encaminhadas para outro serviço ou para exames de alta complexidade. Esses usuários, eles fazem um tratamento nessa unidade e permanecem, ou seja, ela não gera mais custos para o sistema, na sua grande quantidade. E, por exemplo, o impacto dela não ficar, em outra fase, ela não tem mais custo, e isso já é, de certa forma, uma atividade pública do sistema. Já manda atenção, que a gente, nessa primeira fase do estudo, a gente está avaliando os custos efetivos em relação à unidade de saúde, mas também, em outra fase, que é a fase mais crítica do sofrimento difuso, a gente já está estudando que esse acompanhamento, a gente, hoje, ao pedir respeito, não só a sintomas físicos e biológicos, mas a como essa pessoa volta a se socializar, se ela, por exemplo, se ela sair mais de casa, se ela costuma, ela busca outra atividade específica, se ela deixa de estar recitando o sistema de saúde comum com apoio dela, então, outras características que possam estar mostrando efetividade. Essa tabela específica, ela está mostrando em relação ao custo, ou seja, quanto custou a unidade, quantas exceções, nesse caso, a unidade desenvolveu, qual foi o custo dessa exceção, quais foram, quantas exceções aí de SD, que é sofrimento difuso, de todas as exceções que foram realizadas, qual foi a exceção de sofrimento difuso e quanto custou a exceção de sofrimento difuso. Vocês estão vendo que a Guilherme Abar teve menos exceção de sofrimento difuso, consequentemente o valor foi menor, mas o equilíbrio do ser e o Guilherme Abar tem um número relevante desses sintomas. Então, um dos problemas que a gente teve foi fazer desses prontuários um recorso, mesmo nessas unidades, ainda o registro deixa um pouco a desejar. A gente tinha a informação de entrada, mas a continuação dentro da rede, da unidade, a gente perdeu um prontuário. Quando a gente teve, no CEPIC, quando a gente vai dividir, aí o Centro de Práticas Integrativas de João Pessoa e do Guilherme Abar, quando a gente dividiu as coisas, a gente viu que o Guilherme Abar, ele foi mais custo efetivo. A gente teve, no CEPIC, a acupuntura como a prática individual mais utilizada, foram 3.122 usuários, seguidos da terapia floral e a quiropraxia. E o custo total, 1.270.000, aquele custo que eu vou mostrar na tabela anterior, era um custo por sessão. Ou seja, quanto custou naquele ano o atendimento por sessão para aqueles pacientes. Quando você, porque ali é um grupo de 10 pessoas, quando você faz o custo por usuário, quando você pega tudo o que gasta, e a gente divide por todos os usuários da unidade de saúde, a gente tem um custo médio por usuário de R$ 36,79. Se a gente pensar em uma ação que se gastou hoje no SUS, é um custo totalmente, é muito pequeno, dado todo o atendimento que a pessoa recebe. Uma informação importante também, porque a gente começou a pegar o recurso, porque toda essa entrada no serviço, por exemplo, a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente não podia usar a mesma metodologia que você usa nos outros serviços. O usuário desse, quando ele vai a uma unidade, isso aconteceu nas duas, ele não usa, como eu falei, uma terapia específica. Ele usa vários, ele usa outros serviços, ele não usa a computura, ele não usa a caixinha, ele não usa a quiropraxia. Por isso também está falando em eficácia específica de cada prática. É um desafio, porque você não tem como tirar o confundimento de várias práticas sendo utilizadas ao mesmo tempo. O que a gente achava que ia acontecer quando saísse da atenção primária e ia para um centro de especialidade, eu ia ter um usuário específico com a prática específica, isso não aconteceu. Eu tinha um usuário utilizando um serviço, eu não tinha um usuário utilizando determinada prática. Isso tanto acontece em uma pessoa, como no Guilherme Abar, que também se repete. A computura, que é uma prática individual mais utilizada, mas aqui em seguida a homeopatia, que não acontece lá, e a meditação. Então, por exemplo, o usuário vai, faz a computura, mas também participa do grupo de ficha. Dependendo de qual problema o usuário apresenta, ele encaminha a homeopatia. A gente percebeu também que nas duas unidades era muito comum os próprios profissionais encaminharem o paciente para complementar aquele cuidado. Aqui a gente tem um custo por usuário também muito parecido, R$ 35,87 no Guilherme Abar. Então, para o usuário utilizar todos esses serviços nessa unidade, você tem nas duas unidades, R$ 35 a R$ 36 o custo por usuário. Lembrando que ele não vai normalmente para outros serviços. A gente está acompanhando agora um dos problemas que a gente encontrou, e eu acho que várias publicações já apresentaram isso. A gente também já detectou que é a dificuldade dessas unidades ainda alta. Esse usuário que já usa o serviço por algum tempo, que está se sentindo bem, que já não tem mais problemas órgãos articulares, que já está mais especializado, que criou uma rede entre dessas unidades, como essas duas unidades especializadas, elas não têm uma retaguarda eficiente ainda junto à atenção primária, elas têm uma certa dificuldade da alta, e a gente está avaliando agora, nessa segunda fase, melhor esses usuários. Então, ambos os serviços apresentam baixo custo, no entanto, nesse tipo de investimento, esses podem aumentar, porém ainda continuarão compatíveis com custos no sistema público de saúde. O que a gente viu era que as duas unidades, você tem ainda uma forma precária de contratação, de formação. 80% dos profissionais das duas unidades, eles fizeram formação por conta própria, eles não têm investimento em educação permanente pelos municípios, eles não têm investimento em outras tecnologias que já existem hoje para a software speak. Então, são pessoas que começaram a fazer em determinado serviço, teve uma vontade política e aí criou-se uma unidade, mas essa unidade, com exceção da unidade de João Pessoa, elas são ainda espaços precários para o desenvolvimento da própria prática. Então, tem lugares, por exemplo, em Recife, ainda que o ambiente não é adequado para fazer, por exemplo, uma prática corporal, para ter uma farmácia de floral ou de homeopatia. Então, a gente chegou em unidades que as farmácias, por exemplo, estavam fechadas por causa de estrutura adequada. Mostrando que eu chamar atenção que talvez esse custo baixo também, ele ainda precise ser olhado diferente por conta dessa precarização ainda na estrutura. Isso muito em Recife, menos em João Pessoa. João Pessoa está mais ligada à questão dos recursos humanos, à necessidade de maior investimento. Em relação à avaliação econômica, nesses dois estudos que a gente desenvolveu, algumas coisas ficaram muito claras para a gente. A primeira é que, nas avaliações econômicas voltadas à prática biomédica, é possível caracterizar um diagnóstico específico, como um mente físico-químico e uma intervenção, que é habitualmente um medicamento. Essas variadas são mais simples de serem valoradas matematicamente, mas na PIC, quando a gente leva em conta que o diagnóstico está ligado à singularidade do indivíduo, seu contexto, os sintomas e perspectivas no paradigma vitalista, no qual a vitalidade é aferida além das evidências físico-químicas e, portanto, a intervenção também atuará nesse aspecto, não é possível. no momento, a gente fazer uma avaliação do curso de efetividade, a partir da experiência que a gente teve nesses dois serviços, tendo em vista uma patologia específica. Então, considerando isso, a gente não tem trabalhado, por exemplo, o conceito de eficácia, a gente tem trabalhado a perspectiva da efetividade. E a pergunta sempre é, o que funciona e como funciona? E para que funciona? Tendo em vista que, normalmente, ela não vai funcionar só para uma doença especificamente, por exemplo. Se a gente pensa que essas práticas, elas têm provocado e elas têm estimulado a rede de sociabilidade nos idosos, porque esse é um perfil muito comum que trabalha nessa rede, essa é uma efetividade. O valor da qual seria o custo-benefício, que aí a gente trabalha com os conceitos além da custo-efetividade, que é o custo-benefício ligado a um benefício social. Quais são as consequências que você ouve por meio desses grupos que são uma rede social, que vai melhorar o seu cotidiano e a sua rotina. o seu caminhar pela vida de forma diferente. A gente teve um estudo, agora, mais recentemente, ligado à qualidade de vida em idosos, e a gente viu quantas práticas corporais, elas melhoraram as dores osteoarticulares, mas, mais do que melhorar as dores, elas também criaram rede. E aí foi uma efetividade, e aí a nossa pergunta foi, será que isso era só com a prática integrativa ou se poderia ser feito com outra prática? Quando a gente avaliou outro grupo idoso, que não era de práticas integrativas, a gente viu que aquele grupo que estava ligado àquela unidade específica, ele é mais potente na sociabilidade desse dores, porque ele contribui para a expressão das emoções, daqueles problemas que, exatamente, às vezes, impede que aquele dores estejam mais faceados. A segunda questão que a gente observou nos estudos é que, quando a oferta da CICS é realizada em um serviço especializado, frequentemente ele realiza diferentes práticas. Então, o usuário é de um serviço em PICS. Ele é visto também de modo integrado e, portanto, além de realizar uma prática individual, é estimulado a realizar práticas coletivas e vice-versa. O usuário torna-se um usuário não de um PICS, mas de um serviço em PICS. Então, normalmente, ele também, a fala do usuário não é, eu sou o usuário da computura, eu sou o usuário da homeopatia, eu sou o usuário do equilíbrio do seu, eu sou o usuário do Guilherme Abarro, eu sou o usuário do PICS. E aí, a integralidade, ele é uma perspectiva interessante com atendimento integral, mas, para avaliações, ele também é uma variável de confundimento, haja visto que você não tem como acompanhar qual seria o efeito daquela prática específica, visto que ele está utilizando várias práticas ao mesmo tempo. Isso também é muito comum, ele usa uma prática e começa a outra, ele usa várias ao mesmo tempo, ele complementa o atendimento dele. Normalmente, esses usuários entram também por uma prática coletiva e depois vão para uma prática individual, visto que as práticas individuais, elas têm uma fila de espera maior do que as práticas coletivas. Eu já falei, realizado na atenção primária, o usuário está associado ao uso das PICS da biomedicina, e, variavelmente, também é levado a realizar os PICS por um problema que a biomedicina não resolveu, ou seja, comumente, problemas difíceis de ser avariados com parânteses biomédicos. Aquele que eu falei, o que nos levou para esse serviço foi a impossibilidade de a gente ficar na atenção básica. Haja vista, a gente ter uma variável de confundimento, e aí a gente tendo em vista que já tinha muitos encaminhamentos para esse serviço, a gente ficou especializado. Agora, o nosso desejo é que a gente possa, a partir desses expedientes, ver como é que a gente volta para a atenção primária. Então, o que a gente tem visto também é que, nessa segunda fase, a gente está tentando incorporar efetividade, não só resultados físicos químicos, mas não ficar limitado ao mesmo. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que estava em sofrimento difuso e, agora, ela consegue estar menos ansiosa, menos tensa. Aquela pessoa que estava hipertensa, ela consegue, agora, controlar seus níveis expressóricos, mas quais seriam as outras questões ligadas às próprias PICS que a gente podia estar vendo, do ponto de vista tráfico, que estão sendo efetivas. Então, uma das questões que a gente tem buscado incorporar aos resultados e à observação, que esse é um grande desafio, é a narrativa do usuário. A minha ideia nesse debate era um pouco complementar, mas provocar, por exemplo, os estudos randomizados, eles levam muito pouco em conta, eles não levam em conta, na verdade, a narrativa do usuário. O Bernardo levava em consideração, por exemplo, a ideia do paciente bonzinho, que isso é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Mas existe, também, hoje, a metodologia de você acompanhar, de você fazer uma observação com o participante, para você estar acompanhando como as narrativas que acontecem naturalmente diante de um grupo, que vão evidenciar quais são as práticas cotidianas que se modificaram, quais foram os efeitos e melhores que foram acontecendo ao longo do tempo, que são importantes também para medir essa efetividade. Então, a narrativa do usuário, a gente considera, e a sua manifestação, ela precisa ser tratada de forma diferente, também como uma medida de efetividade. A ideia com esse banco, agora, é a gente estar numa perspectiva de criar um banco de evidência de identidade prática. A Fialcruz tem um banco chamado Ideia Suiz, a gente tinha dialogado até com o Daniel, mas a ideia é como a gente utiliza o que é que já está funcionando, e aí a gente começou a acompanhar ao certo o que é que a gente tem. A ideia é como a gente utiliza o que já está funcionando, o que é que está acontecendo na prática, para a partir dessa prática a gente acompanhar o que seria essa efetividade. Ao invés de você estar montando novos estudos para criar um cenário ideal, é pegar o cenário que existe, para a partir do que existe, avaliar o que é que está funcionando, em que está funcionando e como está funcionando. Esse é o nosso desafio e, ao mesmo tempo, é a perspectiva de como a gente começa a criar esse banco de evidências de efetividade prática. A perspectiva, depois que a gente aprofundar o sofrimento difuso com os dados que a gente já tem, é continuar o estudo que a gente tem começado com doenças crônicas. Mas aí lembrando que, mesmo assim, todas essas patologias que a gente coloca biomédica, né, a diabetes, hipertensão, elas não podem ser analisadas por si só porque você está lidando aí com pessoas, você não está se lidando com a patologia. Esse é o primeiro desafio que a gente precisa superar. Haja vista que, quando o modelo de miobédia está preocupado em diminuir os níveis pré-históricos, a gente também está preocupada em diminuir os níveis pré-históricos, mas ela também está preocupada em saber se essa pessoa está mais feliz, se ela está mais empoderada. E aí a gente tem vários casos que o Guilherme Abar, sendo acompanhado, que as pessoas já fazem uma demonstração de comum intervenção, por exemplo, de uma homeopatia, ela ajuda a pessoa a entender não só o seu processo de adoecimento, mas tomar decisões que melhoram a sua qualidade de vida. normalmente essas decisões não diz respeito só à mudança no estilo de vida, a comer mais saudável, mas a se colocar melhor na vida, a se sentir mais feliz, a fazer escolha mais genética sem necessariamente estar ligada só à patologia específica, que é a sua pressão alta. Então isso também é, pra gente, uma medida de efetividade. A gente pretende ainda continuar a explorar o banco de dados de contos primários, tanto o estudo que a gente desenvolveu, como que é a AvaPIC, com a avaliação em todo o Brasil de uma enquete nacional de municípios que já tem, que falavam que tinham as práticas integrativas, e agora o Programa Nacional de Avaliação da Atenção Primária, o TEMAC, já está disponível também, os microdados, e a gente precisa utilizar esses pontos de dados, essa ideia de como a gente começa a buscar as evidências que tem do uso na atenção primária. A gente está aprofundando os estudos de custo e efetividade, e no caso desse serviço de TIC, para contribuir com a tomada de decisão. Mais recentemente, a gente teve uma discussão com o Charles Tess sobre a inserção no sistema de saúde, e a gente via como modelo de inserção ideal a implantação das TIC na atenção básica, e matriciadas por, seria mais ou menos a estrutura do NAP, em Recife tem uma experiência de NAP, e essa configuração ainda não foi estudada. O que mostra que os serviços especializados, eles têm um curso baixo e eles são atrativos, mas do ponto de vista de expansão do sistema, eles têm mais dificuldades. Nos dois municípios estudados, a gente viu, por exemplo, que não se conseguiu expandir a experiência, não só por questões de vontade política, mas a gente percebe também que criar um novo serviço especializado, e uma forma de cuidar diferenciada, ela é um desafio porque ela requer também mais profissionais capacitados, ela requer uma estrutura específica, então a gente percebe que essa não seria talvez uma estrutura no momento da expansão do SUS. Daí a necessidade de se estudar outros serviços para que a gente possa subsidiar a discussão de quais seriam os serviços ou o modo de inserção mais efetivo para o sistema. A ideia é que a gente possa fomentar ainda a disseminação de conhecimento a partir da publicação científica, e apoiar a conformação de um observatório nacional para que a gente possa aprofundar esses estudos e continuar a discutir essas questões. O que a gente possa trazer de forma rápida aqui para vocês, com essa mensagem, essa ideia da expansão das nossas matrizes, para investir e ser efetivo no que nos faz felizes, teremos que modificar nossas teóricas matrizes, ampliar o olhar além do consumo e buscar para a vida novo rumo. Então, o que fica para a gente muito claro em mais de dois anos de estudos é que a gente precisou avançar e, de certa forma, ser bastante anárquicos no que se diz respeito aos estudos de custo e efetividade, mas sem perder uma sistemática metodológica. Então, foi muito importante qual era a nossa pergunta, a sistematização. A gente teve todo o cuidado específico no levantamento desses cursos, mas a gente ampliou bastante o que seria considerado efetividade. A gente ampliou para que a gente pudesse subsidiar uma discussão mais pragmática em torno das práticas integrativas. Eu espero ter contribuído com o debate, ficou um pouco atrapalhado aqui nos slides e na internet, está caindo bastante. Mais uma vez, agradeço e me coloco à disposição para o debate. Obrigada. Obrigado, Islândia. Obrigado, Bernardo. Eu só queria fazer um comentário, assim, que as práticas integrativas, elas trazem esse olhar para além da intervenção. Então, como o Islândia trouxe bem a questão de o que a gente está fazendo de intervenção que vai ter um efeito naquele sujeito, para além, por exemplo, do controle dos níveis expressóricos. Então, eu acho que essa é uma discussão que cabe para toda o olhar dessa rede de avaliação, como é que a gente faz um olhar mais crítico sobre aquilo que a gente está avaliando, integrando dentro do sistema, e pensando também, avançar além dessas questões do estudo da eficácia, mas também como é que isso acontece ali no serviço, como é que acontece ali na vida real, então como é que acontece dentro de pragmáticos, como é que a gente pode estar trazendo essa discussão para esse campo de avaliação e para a gente, por exemplo, pensar em política pública, pensar na gestão de saúde. Isso são questionamentos que têm surgido bastante e eu acho que as práticas integrativas têm buscado fazer essa reflexão. acho que a gente tem, como o Bernardo trouxe, a gente tem um conjunto de desafios metodológicos, tem um conjunto de desafios ainda da quantidade de pesquisas que a gente tem, até por causa da questão do investimento em pesquisa que se faz nessas práticas, mas a gente traz aí um conjunto de elementos, eu acho que a gente já tem bastante elementos, que fala um pouco aí, traz alguns olhares sobre a efetividade dessas práticas, eficiência também, mas elas fazem um conjunto de questionamentos que eu acho importante para a gente repetir, o campo da saúde como um todo. Então eu queria fazer essas reflexões, vou passar a fala aqui para a Roberta. Bom, eu queria agradecer a apresentação do Bernardo e da Islândia, eles trouxeram reflexões muito importantes. A gente vai abrir um espaço para caso alguém que esteja assistindo tem alguma dúvida, algum comentário, a pessoa pode colocar aqui no chat que a gente vai transmitir. A Linda está aqui sugerindo a questão da efetividade comparativa, ela falou que pode, com instrumentos validados, de qualidade de vida, como SF36, o F5, que eles avaliam os cinco nomínios. Ela pode ser relacionada na percepção do usuário em respeito a quaisquer aspectos, quaisquer conceitos de assentes identificados. Ela também está trazendo que tem muita demanda de revisão sistemática, que pode ser qualitativa. Hoje em dia, a gente tem o Instituto Joanna Griggs, da Austrália, eles já estão em guia para revisores, pessoas que elaboram revisões sistemáticas, eles têm guias para revisões sistemáticas específicas de estudos qualitativos, então a gente vê que a comunidade científica está avançando bastante nisso, e contribuindo para geração de evidência de qualidade, partindo de os que estão sendo necessariamente educativos. Caso o Bernardo e o Islândio queiram fazer algum comentário, a gente está aqui ouvindo vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário. sobre efeito quadrilha, então o efeito quadrilha também é um efeito, de vista prático, Funciona. Funciona. É outra função que a gente tem que ver, mas não vou ser pena, radicamento, vítima, efeito do acervo. Ele é dado para medir o acervo. Quando você vai fazer o acervo, o efeito do acervo é, de certa forma, que a gente vai resolver o problema. Então, em que medida vai fazer o acervo? É o que a gente precisa aplicar. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário para os participantes, ou para o Daniel ou para a Ana, que estão aqui representando a coordenação? Daniel e Ana, vocês têm algum comentário a mais? Alguma contribuição? Eu acho que esse campo de debate é bem amplo. E a gente tem simulado, enquanto Ministério, enquanto coordenação de práticas integrativas. A gente fez um evento esse ano no Rio de Janeiro, que trouxe pesquisadores de próximos 27 países. E tem discutido, trazendo essas funções, tanto como avalia essas práticas, como incorpora isso, como é que a gente melhora os desenhos dos estudos e agora em contato, bem mais próximo com o The City e com vocês. Eu acho que a gente está sempre trazendo algumas coisas para estar compartilhando com esse grupo, para que essas reflexões que estão sendo feitas no campo das práticas integrativas possam contribuir com reflexões do campo como um todo. Então, eu acho que o objetivo é esse, a gente dar a qualidade das pesquisas e que essas pesquisas possam guiar a construção das políticas públicas de saúde. Então, agradeço o convite do The City que fez para a gente e a gente espera estar constantemente agora contribuindo com informações novas e também com esse debate. Obrigada. Certo. Tem uma participante que está fazendo uma pergunta sobre quais foram os componentes dos gastos e dos aplicamentos, além dos estímulos. Para a Islândia ou Bernardo? Acho que isso foi bem específico para a Islândia e para todos os lados dos serviços. Foram todos os componentes, a gente fez o custo por absorção, que leva em conta o custo, por exemplo, com a estrutura, se a estrutura era alugada, entrava o aluguel. Se a estrutura era própria, a gente colocava a depreciação do imóvel. Então, água, luz, telefone, segurança, toda a infraestrutura, recursos humanos. Então, não foi só os insumos, tudo para se manter aquele serviço e dar o atendimento prestado. Esse material, ele foi, é uma acertação, teve duas acertações do mestrado. No mestrado em economia da Universidade Federal e está disponível no portal de teses da Universidade Federal de Pernambuco. É um estudo sobre custos, bem detalhado. No mestrado, vocês vão ver lá, por exemplo, como foi feito o levantamento de recursos humanos, quantas horas de trabalho, o que é que se levou em conta, investimento previdenciário, segurança, como é que eu faço a conta para poder fazer a depreciação do imóvel, o que é que eu preciso considerar, o que é que eu posso excluir. Todas essas questões estão disponíveis. Obviamente, por exemplo, a minha própria plataforma e o componente com o terno dos produtos, né? Muito obrigada! E só para oferecer os seus fatos? E só para poder contar como? O componente? O componente com o terno dos produtos? O componente com o terno dos produtos? Exatamente o componente humano, né? Os profissionais. Que eram os profissionais especialistas, e são práticas que, na verdade, dependem muito mais do investimento do profissional do que de determinadas tecnologias específicas. E aí, é totalmente congruente com as próprias práticas integrativas. Bom, então, a gente vai finalizar a nossa conferência. Eu queria agradecer a participação do Daniel, da Ana e da Ana Belencio, que tem que ser o Zepá, do Bernardo e da Islândia. Queria reforçar a importância da existência desse consórcio acadêmico brasileiro, que está aí tocando essas pesquisas voltadas para a PIT, tentando mais e mais elaborar pesquisas com alto nível de evidência, utilizando métodos validados, atualizados. Então, a gente que é da Librat, que sinto o The City, fica muito feliz em ter o conhecimento desse consórcio e a gente está aqui se colocando à disposição para colaborações, elaboração interna de estudos. Então, essa parceria vai ser muito importante. A gente queria frisar que essa apresentação, as duas apresentações vão estar disponíveis no YouTube e os slides também estarão disponíveis. Vai demorar alguns dias para ir para a página, mas estarão disponíveis. A gente agradece muito e muito boa tarde. Eu gostaria de agradecer também o convite. Governado, eu queria dizer que, como foi muito rápido, eu estou esperando o interior, o Daniel sabe, já se vai ficar disponível, se eu posso mandar para você a uma apresentação mais completa, para que as pessoas possam ter acesso a todos nas cavelas. Ou seja, vamos visitar na página que você não vai colocar agora. Então, nós vamos ver muito sobre casa, casa e Bernardo. Perfeito, também gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre os desafios da pesquisa em VIX, e reforçar o que o Daniel e a colega sobre o Conselho Brasileiro de Pesquisa em Críticas de Práticas Integrativas. Esse consórcio está aberto para a participação de novos membros, então nós queremos congregar no centro dos pesquisadores de pós-graduação que desenvolve em pesquisa em algumas nacionalidades ou na questão de política das pílias, para ajudar no desenvolvimento desse campo. E estamos à disposição para qualquer dúvida ou pergunta isso, ou entrar em contato com o limão, certo? Muito obrigado. Muito obrigada a todos.